Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, trazendo mais uma videoaula do capítulo 4 de Artes, onde a gente, na aula passada, conheceu a reprodução, reproduzindo imagem por meio de grafura. Então, trouxe para vocês poucos itens, que é aqui, reproduzindo imagem por meio de gravura, no capítulo 4. Aqui, gente, o que é gravura? Vamos aprofundar aqui. O gravura é uma técnica artística, né? Já está falando aqui que é uma técnica artística, na qual é possível imprimir várias cópias de uma imagem, de uma imagem, né, a partir de uma matriz. Não é, gente? Foram realizadas por grandes artistas desde o final do século XV. O material que é a matriz é o que classifica o tipo de gravura. É ela que dá forma à gravura, né? As gravuras são assinadas, né? Às vezes tem o nome, o slogan do próprio artista, né? Numeradas, datadas pelos próprios artistas. Então, quais os tipos, né? Quais os tipos de gravura? Existem vários tipos de gravura, né? Ou técnicas também, distintas de reproduzir uma obra. Tem vários tipos, né? Por isso que é bom a gente conhecer o que a arte nos traz, né? Ó, a mais utilizada pelos artistas são a gravura em metal, litografia, xilografia, linópolis, é o linópolis, é o linópolis, e a serigrafia. Vamos conhecer... Pode passar. Os tipos, ó, aqui é o tipo de cada um. Aqui dentro tem a técnica delas, né? O que é a xilografura? A xilografura é a técnica mais antiga, né? E é usada na região nordeste. Para produzir gravuras, e os seus princípios são mais simples, né? O artista retira uma superfície, uma placa, né? Uma placa que pode ser de madeira, a matriz, com o auxílio de ferramentas de corte e entalhadas, né? A gente faz, né, os riscos para poder deixar, né, o relevo da madeira. As partes que ela não quer, que tenha cor, né, lá para a gente jogar a tinta, e a tinta lá, ela vai, ela vai dar a sua qualidade. Ao aplicar, né, dando a pressão com uma prensa. Sobre essa folha, a imagem é transferida para o papel. Essa é a técnica da xilografura. Pode usar. Aqui temos a liga ogravura. Essa técnica semele assim ao entalhe da xilografura. Parecida a essa. No entanto, os níveis de madeira, a matriz, é de material sintético, né? É um plástico. As placas de borracha, né? Chamada de linole. Essa técnica é a mais recente do que a xilografura. Ela já vem mais acompanhando, né, o nosso dia a dia. Pode passar, por favor. Aqui também nós temos a litografia, ou a litografura. A técnica da litografia é a parte do princípio químico, né, que a água é, que a água e gordura se repelem, né, irmão. As imagens são desenhadas, né, com material gorduroso, sobre uma pedra falcária e com a aplicação de ácido sobre a mesma. A imagem é gravada. Assim como a gravura em metal. Essa técnica também é necessita de uma prensa para transferir para o papel ou para o tecido, né, a imagem, né, que foi, que foi vista lá na matriz. Então, gente, tem a cirigrafia. A cirigrafia começa a ser aplicada mais frequentemente por artista na segunda metade do século XX. Com as técnicas de escrita, acima também a cirigrafia, apresenta diversas técnicas de gravação de imagem. Uma delas é a gravação por processo fotográfico. Imagens são gravadas na tela de poliéster e com a utilização anual de um rodo, né, que é a tinta e é transferida e aonde transferida eu toco o papel e vem a imagem. Aqui, gente, essa imagem que eu trouxe vai levar o quê? A maior técnica mais conhecida, que é a xilografura. é a técnica usada, né, no Nordeste. E o que eu trouxe aqui? Eu trouxe, é, esses livrinhos aqui é o conhecido, é o livro de cartel. E se você observar, ó, as figuras, elas são lá da técnica da xilografia. No Nordeste, a xilografura é muito utilizada para ilustrar pequenos colhetos conhecidos como literatura de corberto. O que eu acabei de falar, né? Acho que... Muito obrigado, né? A você do sétimo ano, dê mais uma lida e acompanha a resolução das atividades, tá bom? E vai até a página 52.